Caralho, tripa, olha esse vídeo, cuzão, olha esse vídeo O moleque postou essa semana e o vídeo já repercutiu pra caralho, mano Ele mandou o papo reto pra essas meninas, cuzão Dá um link nisso aqui, tripa, olha isso aqui, lipa Que bagulho é esse aí de palmozinha, moleque? Mano, ele tá chegando diferente, mano, ele tá chegando diferente Ele mandou um recado, você pode ter certeza, mano Você vai produzir isso, eu vou postar no meu canal, o negócio vai repercutir, cuzão Dá um play nesse barato aí, vamos escutar pra ver como é que fica Ela se acha mais, ela se acha mais, ela se acha mais Top, só porque ganha várias curtidas, passa na rua, empina o nariz Achando que tá bonita, é calça na nuca pra ficar com bunda Ave Maria, mas que coisa feia, se acha mais gata, mais top do mundo, mais nada Convido cheio dizer o que adianta ser gata no Face Se pessoalmente parece um dragão, e se não fosse o tal do Photoshop Duas curtidas pra ela, tá babão, vai No Face tem um rosto limpinho, na vida real é cheia de espinha Passa na rua, os cara comenta que feia, ela fica toda iludida Tá se achar, se achando demais, tá pensando que é a Cinderela Amiga dela tem duas curtidas, é mais bonita que ela Essa daqui o pezinho que fez, só pra quem conhece alguma famosinha Que é feia pra porra, parece a Fiona, e se achar porque ganha curtida Pega a visão hein, as minumil já atropela as metida Bota isso na sua cabeça, essas famosinhas Acha bonito ser feia As minumil já atropela as metida Bota isso na sua cabeça Essas famosinhas Acha bonito ser feia Essas famosinhas Acha bonito ser feia Vai segurando o caralho Acesse já E tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto Original Original O que é 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 que é